Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria falar sobre, não sobre o coronavírus, tá? Como evitar se propagar a infecção, enfim, tem jornais com informações sobre prevenção, como deve proceder para não propagar o vírus, tem que ter cuidado, lógico, com as fake news, correntes de WhatsApp, e é bom você se informar com fontes sérias de jornais, revistas, também na internet, né, jornais, ter cuidado com as fake news, né? O que eu gostaria de falar, assim, que o que a gente percebe ao longo da história, que o grande problema é quando acontece, quando surge um novo vírus, vírus e epidemias, essa coisa toda, realmente o que prejudica muito, né, é a ignorância e a intolerância, porque o que acontece? Quando surge uma nova doença, né, as pessoas começam a ter medo, e aí o medo gera muita crueldade, né, e as pessoas, de repente, cometem loucuras para se proteger, e isso é muito ruim, por isso que a informação e o conhecimento ajuda, né, a pessoa a não cometer crimes, a não cometer violência com uma pessoa que possivelmente pode ser um grupo de risco ou não ser, e aí você, ah, por exemplo, agora com o coronavírus, ah, meu Deus, vem da China, e aí você ter preconceito com pessoas que vêm da China e tal, ou da Europa, enfim, não é legal. O que de fato é bacana e é eficiente é, né, os países investirem com saúde pública e também tentar educar o povo, enfim, é, isso aí, o que eu falei é óbvio. E outra coisa também que eu acho complicado é que existe costumes que são tão enraizados na gente que parece que a gente ligou o botãozinho do automático, porque eu tava vendo, assim, que não é legal você espirrar assim, assim, né, porque aí o vírus entra na mão, aí você pega nas coisas, aí propaga com maior velocidade esse vírus, o coronavírus, né, ou qualquer vírus, que é interessante você, é interessante, é mais eficiente você espirrar assim ou tossir assim. Aí eu pensei, caraca, né, pô, será que eu vou ter essa coisa de, ah, não, não posso espirrar assim, eu tenho que espirrar assim, ou tossir assim, desse jeito, porque tá tão no automático espirrar assim, que com certeza pra eu me acostumar, vai levar um tempo, né, então, assim, às vezes as pessoas fazem uma atitude, um exemplo, né, o que acontece aqui em casa, ah, poxa, quebrou o vaso, né, não pode usar o vaso. Aí eu, às vezes, eu esqueço e uso, mas eu não tô usando de sacanagem, porque eu quero sacanear, é porque tá tão no automático eu usar aquele vaso sanitário que eu vou no supetão, eu vou e faço, né, e eu acho que é isso que acontece muitas vezes, né, quando a pessoa toma uma atitude, sei lá, que parece ser uma falta de educação, né, parece não é, né, de, enfim, de jogar lixo na rua, alguma coisa que seja, porque tá tão no automático que a pessoa faz isso sem pensar, sem refletir. Então, é, por isso que é importante ter políticas de prevenção, né, de saúde e de qualquer coisa, pra entrar na cabeça da pessoa, porque mudar um costume, mudar uma, leva muito tempo, né, leva muito tempo, né, você, é, mudar um pensamento coletivo de uma população e tal, e tem vários fatores envolvidos, né, e, então, por isso que é muito importante, é, o conhecimento, é muito importante a informação séria, né, pra justamente, é, evitar conflitos, é, evitar ignorância, né, e, aí, você, porque você vê muito isso, ah, esse, um certo bicho, é, o gambá, ah, o gambá, ele transmite doenças, as pessoas começam a matar o gambá, a exterminar o gambá, mas, será que, realmente, exterminando o gambá, vai resolver o problema da, da, né, das doenças, né, da raiva, será que vai acabar? Porque, de uma certa maneira, o gambá come outros bichos, né, rato, né, eu já ouvi dizer, se eu estiver falando besteira, vocês podem falar aqui. Então, é, eu, é, é, com a informação, evita essas ignorâncias, essa reprodução da ignorância, da intolerância, né, então, e, aí, a gente fica cada vez mais consciente, e, aí, também, é, evita, de uma certa maneira, a proliferação de doenças, né, de infecção. É, é, é só isso que eu queria dizer, não sei se eu, é, fui bem claro, né, nas minhas, nas minhas ideias, mas, só foi um pensamento ao vento que eu queria falar, tá bom? Fui. E aí, nós, filemos.